Bom galera, seguinte, agora chegou aqui na parte do projeto, mas antes eu esqueci de mostrar para vocês lá no feed a postagem que eu fiz como que ficou, tá vendo aquela da coluna de direção, esqueci de falar também que eu posso vir aqui curtir, tá vendo? Vou curtir como Garage 34, aqui ó, minha foto quer dizer que eu na minha conta como Luciano curti, por isso que tem uma notificação aqui ó, me uso curtir o seu post, tá vendo? Então você pode curtir, você pode comentar, por exemplo, para ajudar o pessoal que está mexendo com coluna de direção, dei o Enter, tá aqui ó, tá vendo? Ficou o comentário, aí as pessoas podem vir aqui curtir, tá vendo? Eu mesmo curti meu comentário, eu posso responder esse comentário, enfim, é como se fosse uma rede social mesmo, né? E aqui vai aparecendo, comentou, curtiu, como se fosse uma rede social, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês lá na parte do feed. E é lógico, conforme forem curtindo ou comentando, os posts mais relevantes que o pessoal vai interagir, vai sempre ficando aqui em cima e mudando, tá certo? Mas hoje eu vou falar aqui nesse vídeo, hoje não, agora, nesse vídeo eu vou falar dessa parte bem legal que são os projetos. Estou logado na ponta da garagem e como eu já falei, a gente utiliza aqui para controlar os projetos que estão em andamento lá na oficina. Então como é que eu sempre fiz isso, né? Vocês sabem que eu sou da informática. Eu usava o Trello, Trello é um aplicativo pago que você tem para fazer controle de projeto. E eu sempre usei assim, eu tenho uma coluna de coisas a fazer, uma do que está fazendo e outra do que está feito. Então foi reproduzido dessa maneira, se eu não me engano chama Kanban, esse tipo de quadro. É utilizado em vários lugares, várias empresas grandes para cuidar de projetos, né? De tarefas. E eu reproduzi isso aqui, a gente fez dessa maneira. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar só a navegabilidade, aqui o que pode ser feito, tá certo? Então aqui ó, você já tem a foto do projeto da F-100 que é a capa. Quando você cria o projeto você tem que pôr uma capa. E aqui está aqui o resumo, aparece. Construção da picape Ford F-100 com modificações de chassis e mecânica em geral. Essa lixeirinha, eu posso clicar nela e eu excluo o projeto inteiro, tá vendo? Eu não vou excluir, o que a gente está fazendo é a F-100. Quando eu clico aqui, nesse menuzinho listradinho aqui, você vai aparecer aqui para vocês todos os projetos que estão em andamento. E você pode vir e selecionar outro projeto. Por exemplo, eu selecionei dos seis cilindros da cara, o motor que a gente está fazendo. Então aqui estão o que precisa fazer, o que está sendo feito, tá vendo? Então é assim que você muda de projeto. Vou voltar na F-100 aqui de novo, tá? Então aqui exclui, aqui você muda o projeto. Aqui nessa setinha aqui você inverte a ordem das tarefas. Você põe ela de trás para adiante, tá vendo? Ou ordem de criação, tá certo? Legal, né? Aqui é o nome do projeto, tá vendo? Você clica nele e você pode alterar o nome, alterar a capa e a descrição, certo? É coisas bem assim, intuitivas para não... Inclusive porque ele funciona no celular também, né? Então tem que ser uma coisa bem simples para a gente poder não perder muito tempo com esse tipo de coisa. Aqui no mais, é para você adicionar projeto, tá vendo? É lógico, sempre que você coloca... Tá vendo? Inverte a ordem das tarefas, a gente sempre tenta deixar ali, indicando o que é. Quando eu clico em adicionar projeto, eu posso adicionar de um modelo aqui que eu já tenha, tá? O que parecer assim é porque não está disponível para a sua conta. Então se eu selecionar aqui rolemjet, eu posso vir aqui criar a partir do modelo. Ou eu posso criar um projeto em branco, tá certo? Nesse vídeo eu só vou falar disso aí, a navegabilidade. Depois eu mostro projeto em branco e a partir do modelo. Então até aí essa parte superior está tudo certinho. Agora como é que eu passo essa tarefa para cá, como fazendo, e volto essa para cá, e marco essa como concluída para vir para cá? É bem simples. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Com o par cabo da transmissão da Blazer. Eu estou fazendo isso daqui. Eu já até sei onde que é. Então eu posso mandar essa tarefa para baixo, tá vendo? Move para baixo. Ela veio para baixo. Mudei a prioridade dela. Como é que eu fiz isso? Clica no título da tarefa. Cliquei, ele me aparece as setinhas. Então eu posso mover ele para a esquerda, que é fazer. Posso mover ele para baixo de novo. Posso mover para cima, que ele vai ficar como primeira tarefa. E aqui, se eu clicar aqui, ela vai marcar como concluída. Aí ela vem para o feito e você não consegue fazer mais nada nela. Tá certo? Vou voltar ela lá para cima. Aí foi para cima. Entendeu? O que é isso aqui, ó? Aqui é para você adicionar um comentário. Ler, insere notas. Então, eu vou pôr uma nota aqui que eu deixei de colocar ontem, justamente para poder informar aqui no vídeo. Como é que eu insiro nota? Você clica aqui, volta a informar, né? Tudo isso você faz no celular também. Sempre que você achar um sinalzinho de mais, significa que você adiciona um registro, olha lá. Adicionar nota. Então eu vou colocar aqui, ó. Mais barato na loja do Crestana. Gravei a nota. Tá lá gravado. Então aqui aparece que tem uma nota, você lê a nota daquela tarefa. Certo? Então aqui você insere notas. Lógico, sempre que você está fazendo alguma coisa, sempre vai aparecer alguma informação. A setinha para baixo, ela vai te mostrar a descrição da tarefa. Eu não coloquei. Se ela é urgente, eu vou assinar lá como urgente ou você pode excluí-la. Tá certo? Se tiver algum vídeo, alguma figura, aqui vai aparecer também. Aqui para baixo. E não é assim. Isso daí é só quando é modelo de projeto. Que tem o vídeo descrevendo a aula e a foto também. Tá? Mas eles vão aparecer aqui abaixo. Descrição da tarefa. Vamos pôr aqui, ó. Optei pelo cabo da Blazer devido ao tamanho dele. Pois preciso de um cabo longo. Lá na adaptação, né? Quem está acompanhando o Telegram sabe que eu estou fazendo, vou partir para a parte de engate de marchas aqui. Fiz aqui. Você viu que apareceu o verdinho? Eu confirmo. Só que eu vou pôr como urgente, porque eu preciso pegar isso na segunda de qualquer jeito. Gravei. Tá ali, ó. Esse foguinho aqui significa que é uma tarefa urgente. Tá certo? Quem está lá no Telegram acompanhando também viu que eu terminei a parte de acoplamento da coluna caixa de direção. Tá certo? Então eu vou marcar. Só falta pintura. Então para efeito de mostrar para vocês, eu vou marcar essa aqui, ó. Cliquei nela como concluída. Hora que eu clico aqui, ó. Concluir essa tarefa. Ela foi embora. Já foi como feito. Tá lá no final. Tá certo? E vou adicionar uma, ó. Fazendo. Esqueci de pôr aqui no fazer. Vamos pôr aqui no fazer? Para ficar mais fácil, ó. Pintar semi-eixo da coluna de direção. Preto semi-brilho. É uma tarefa. Dei Enter. Criou a tarefa. Foi lá para o final. Inverti. Aqui, ó. Inverti a ordem. Pintar semi-eixo. Então isso aqui eu vou pôr para como fazendo. Então na segunda-feira já vai estar ali, ó. Puxa vida. Coloquei em letra minúscula. Agora. Vem aqui. Clica para baixo. Tá vendo? Você clica. Você altera. Vamos pôr maiúscula. Pintar semi-eixo da coluna em preto semi-brilho. Pronto. Alterei. Tá certo? Se quiser pôr alguma observação. Aqui. Comprar. Tinta. Gravei. Tá vendo, gente? É assim que vai ficando. Você vai operando. Mandar para cima. Mandar para cima. E posso falar? É aquilo que eu sempre digo. Pega uma tarefa enorme. Divide em pequenas tarefas. Vai fazendo dessa maneira. A produtividade é enorme. Você não esquece nada. Tá? Aqui eu coloquei F-100 em 1960. Mas poderia ter colocado aqui. F-100 em 1960. Coluna de direção. E pôr as tarefas só da coluna. F-100 em 1960. Freios. Você entendeu? É que lá a gente já coloca tudo de uma vez. Você vê que tem coisa pra caramba que foi feita. E vai fazendo assim. Fazer. Fazendo. E feito. É o controle de projeto. E essa é a parte de navegabilidade do controle. Aqui tem duas notas. Tá vendo? Você pode excluir a nota. Enfim. É uma coisa bem legal. Que ajuda bastante. E você vai poder criar os seus projetos. Pra poder controlar dentro do nosso aplicativo. Tá certo? Mas isso é o assunto de outro vídeo. Essa foi só sobre a navegabilidade. Eu espero que vocês tenham achado legal. Valeu. Tchau. Tchau.